Deixa-me só dar aqui uma olha dela, porque eu vi vai dar tiros. Eu acho que... Ah, ah, olha aqui em baixo, olha aqui. Agora ele vai dar o revive, eu vou lhe dar uma ginja, quer dizer? A puta foi no coiso. Queres ir lá para cima? Bora, somos dois, somos dois, bora. Nós vamos só ver aí o que é que ele tem. Um silazinho. A onda, a onda, a onda, a onda. Aí, ó. Aí. Está um tiro, puto. Está a dar. Olha, era aqui o líder. Já que é bem que não estás a usar nada disto. Lá de trás. Lá de trás. De trás. Espera aí, espera aí, tenho que dar dois escudos. Vamos arrancar, mete lá um trampolim para ali. Já chamou bem da gente. Já fizemos a nossa cena, mano. Fizemos aí dois kills. Deixa ver se eles vêm atrás da gente. Checa. Já fizemos aí dois kills, amigo. Tranquilo. Bora, vamos seguir. Fiz 200 danos. Está, amigo. É aquilo, amigo. Fui no mato sozinho. Tem que trocar este carregador. Apenha aquele carregador dourado. Pô, vamos lá para aquela casa lá em cima onde a gente... Aqui. É pá. Não, talvez. Não, 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 não. E fica aquele 999. Vou trocar este carregador dourado. É onde? É lá em cima. É aqui em cima. É. Vamos aqui para fora. Aqui, aqui, aqui. Andai pela rampa lateral. Para a gente ver para onde é que estamos a subir. Não termos surpresas. Eu vou para aqui para ver que não vem ninguém por aqui. Olha, alguém se fodeu num barril meu. Onde? Acho que é aqueles do bunker. Eles devem estar aqui, mano. Mas eu acho que aquela coisa foi de baixo, puto. Foi. E está ali um care package, mano. Já. Eu vi o a cair, puto. Já há bem de tempo. Eu não disse nada porque cada vez que a gente vai a care package ou se fode... Até já nem digo nada. Depois ainda ouvimos esta explosão. Vamos lá, para lá. Faz outro escudo dourado. Turboshorge, o escudo dourado. Não queres? Eu troco o escudo dourado porque eu estava com dano. Não queres o medpack? Quero. Já. Eu pensava que tinha dois. Traceste? Já. Já. Nesse clube e foder esta merda toda. Espera aí. Pelo pessoal que vem aí. É que vem aí aquele fight, puto. O pessoal está a subir aí debaixo. Os que sobreviveram estão a vir aqui para cima. Ali. Puto, entra da casa. Anda para dentro da casa. Anda, anda Rui. Anda, 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 anda. Corri. Por aqui. Eu já sabia, mano. Eu já estava mesmo a ver. Isto está a acontecer já. Só dá escudo, puto. Dá, dá. Eu ainda me aguento. Perfeito. Dá escudo, dá escudo, dá escudo. Ali, ali abriu. Eu já não tenho granadas para mandar. Olha esta porta daqui. Fechei, fechei, fechei. Não, não fechaste a bridge. Esta... Esta... Esta reventaram mesmo. Ok, eles vão tentar dar a bridge. Vou meter o trampolim para a gente bazar. Aqui. Bora. F**k you, b****s. Ih, caralho. Estou levando bem da dano. Por aqui. Eee, já fomos. Ai, é com caralho. Desce, 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 desce. Ai, eu estou a descer. Ai, é com caralho. Vamos ter que subir, puto. Ya. Vamos ao contrário. Vamos por fora. Ai, é com caralho. Vamos por... Vamos por ali. Eles nem... Não. Estou a dar o eu. Estou online. Isto é brutal. Ai, mas... Puta, a gente não se preparou. Estivemos ali em baixo a tempo. Estás a ver. Tipo... Tínhamos estado dentro da cena. Vamos embora. Ai, é maluco. Eu não sei porque... Aquele Gibraltar devia de vir com o ulti dele na mão, mano. Ya. Mano, ainda lhe dei bué da dano. Ainda lhe dei bué da dano. Puta, eu caguei. Eu bazei. Eu dei fuga logo. Eu dei bué da dano e depois corri para baixo. Oh, já tenho um trampolim. Vou dar o trampolim para a gente aqui. Esqueço. Essa merda do trampolim é... Temas. Eu já só tenho 180 balas. E tenho duas armas iguais. Tem que apanhar uma light. Light ammo. Bora. Vamos aqui mais por trás, Rui. Bora. Certifica que não vem ninguém à esquerda. Deixar aqui um barro para o nojo. E o coiso está sempre a fechar para aqui agora, maluco. E ainda de outra vez chupo aqui, ó. Está aqui. Duas syringes. Não, eu estou fixe. Só preciso de munição, mas... Mais 100 balas eu... Olha, não teve aqui ninguém. Bora manter neste cuíco. O armadilho já está merda toda. Olha, eu vou procurar... Ah, está aqui. Tal, tal... Faz o loot da área, faz o loot toda a área. Eu vou já encher este merda shit. Para isso. Agora está alguém aqui. Agora está alguém aqui. Não, é um coiso, é um coiso, é um... Coiso, como é que essa merda se chama? Um carpepper. Um replicator. Um replicator. Veja puto, eu só queria... Uma digi. Uma digi. Uma digi. E depois nós daqui podemos sair, estás a ver, e podemos ir a este cubico aqui. E ainda estamos dentro do anel. Isso eu acho que não é um cubico, porque... Isso eu acho que é aquela cena onde acabou da outra vez, onde o Gibral está a esconder lá em cima. Mano, isto está identificado como um cubico, mano. Aquela cena como tens... Estás a ver como... Desce Die Desert em direção ao bunker. Aquelas... Aquelas caixas, sim. Container que a gente tinha. Aqueles contentores, iam. Acho que é um container contra uma parede. Bem, lidamos com isso quando lá chegarmos, então. Ai, desculpa. Ok. 340 balas. Uma granada. Cinco... Cinco batteries. E um... Não. Cinco... Shells e uma battery. Já tenho ulti outra vez. Cá está gente daquele spot que tu estavas a... A pingar. Olha, eu vejo gente naquela casa ali. Ali? Ali. Eu também vi. Vou lhes mandar uma Jinja. É uma loba. É uma loba. Olha, estão a roubar cenas daqui. Já, já, já. Eu consigo lhe meter esta granada lá dentro. Espera aí. Eu já venho. Vou lhe só meter esta granada lá dentro. Estou lhe a acertar. Boa é. Lá em cima. Ei, caralho. Não tenho mais granadas, puto. Ei, eu não tenho escudos. Espera aí, espera aí. E agora é que vi. Foda-se. Não tenho nada de escudos mesmo. Nada, nada? Nada, nada. Nem em shield cells, nada. Ih, puto. Já tenho cinco cells. Vamos arranjar por aí, amigo. Toma. Vamos matar estes sócios. Está bom, está bom. Ficam duas. Está-se bem, mano. Obrigado. Muito perto. Puta gente, tenho que começar a agitar. A gente sabe que estão uns ali. Sim, sim, sim. Já teve aqui alguma coisa. Está aqui. Outro. Também está aqui. Outro. Mas eu não tenho espaço. Rui anda, amigo. Espera aí, mano. Estou a ver se arranja granadas. Eu cortei granadas no final. Olha. Vou levar mais um. Uma battery. Uma battery não. Uma cell. Ah, era isto. O que eu estava a pensar? Eu perci. Bora, puto. Bora, 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 bora. É aqui no meio. Este comigo, puto. Não é nada aí, carolho. Vamos ver se não vem ninguém daqui. É ali embaixo. Não. Aqui estamos bem. Não. Temos que descer daqui. Ou subir. Bora para ali. Bora. Está para aqui alguém? Olha aqui, amigo. É ali, caralho. O que foi isto? Malucu. O que foi isto? O que foi isto? O que foi isto? Cale. Caralho, eu estou com o caso de bloqueado, mano. Olha, está aqui o octane, mano. Estamos aqui mano! Olha ali ainda! Não dá tanto! Andá cá, andá cá, andá cá, andá cá! What the fuck, nigga? Mete barrisco! Gaste-a de Peacekeeper! Ai, eu caí mano! Ai, eu caí! Foda-se! Éramos nós e eles mano! Já foi! Acabou-se! São dois? Ya! Puta, é gatinho final! Vais ali no canto! A dar o heal! Ai! Puta! Puta foda-se mano! Tchau! Tchau!